O Código de Trânsito de certo país estabelece apenas para quem conduzir veículos automotor na via pública, estando com concentração de álcool no sangue igual ou superior a 0,6 grama por litro. Um pesquisador monitorou um indivíduo que ingeriu bebida alcoólica somente após o jantar. Então ele só ingeriu somente após o jantar. Exames realizados no sangue desse indivíduo mostraram que a concentração de álcool no sangue dada em grama por litro aumentou durante uma hora e meia. Depois disso, começou a diminuir e atingiu a concentração permitida, que ele disse ali em cima, que é de 0,6. Três horas depois, só atingiu três horas depois a ingestão de álcool. E aí o gráfico que melhor representa essa situação, a gente vai descobrir qual é. Então a gente vai usar primeiro, vamos analisar, essa primeira coisa que ele fala aí, aumentou durante uma hora e meia. Então eu vou olhar aqui os gráficos e vou olhar aqui, por exemplo, o gráfico da letra A. Ele aumentou, se você olhar, aumentou, aumentou, aumentou até aqui. E aqui são três horas. Então você já pode ver que esse gráfico não é a resposta. Certo? Ele aumentou até uma hora e meia. Letra D. Aumentou até uma hora e meia? Está ali mais ou menos, né? Se você pegar aqui, uma hora e meia. Está ali mais ou menos. Letra B. Aumentou até uma hora e meia? Aumentou. Letra E. Aumentou até uma hora e meia? Aumentou. E letra C. Aumentou até uma hora e meia? Aumentou até uma hora e meia. Tá? E aí depois o que ele fala? 3 horas após a ingestão de álcool, ele atingiu a concentração permitida de 0,6. Então após 3 horas, isso aqui já foi eliminado. Após 3 horas, ele atingiu ali o 0,6, né? Então pode ser isso. Letra B. 3 horas atingiu o 0,6? Não. Está acima. Então elimina aqui a letra B. Letra E. 3 horas atingiu? Atingiu. Então pode ser. E a letra C. Depois de 3 horas, atingiu o 0,6, que seria aqui? Não. Então elimina também. Então sobraram quem? Letra D e letra E. O que ele fala aqui também, né? Se você olhar o gráfico da letra D, você vai ver que depois disso ele teve uma subida, né? Mas ele não bebeu álcool de novo, né? Ele só bebeu álcool no início. E depois ela só vai cair, né? Não tem como ela subir do nada assim, sem você ter... Sem você consumir álcool de novo. Então aqui na letra D, essa subida faz com que você elimine essa opção. Certo? Ficando aí com a letra E de elefante. Beleza? Beleza? Legenda por Sônia Ruberti